...de concurso, faremos, na verdade, a continuação da questão anterior. Foi uma questão solicitada pelo Leandro Farias, e agora é o terceiro item dessa questão. Já fiz os dois primeiros na videoaula anterior, e estarei fazendo agora, complementando e encerrando, então, essa questão. Perfeito? Considere a fração menos 154 sobre 12 menos 36, e determine x sabendo que a fração é equivalente à fração menos 3 sobre x mais 3. Depois que encontrar o valor de gistro, institua nas frações e verifique se são, de fato, equivalentes. Perfeito? Vamos trabalhar? Eu já tinha visto na videoaula anterior que essa expressão, essa fração algébrica menos 154 sobre 12 menos 36x, ela pode, ao ser simplificada, chegar nessa forma final, 77 sobre 6, que multiplica 3x menos 1. Vamos lembrar como é que eu fiz? Primeiramente, eu fiz o seguinte, eu coloquei o 12 em evidência, ficou, então, 12 que multiplica 1 menos 3x. Logo depois, eu fiz o quê? Simplifiquei o 154 e o 12, ambos são números pares, né? Dividi ambos por 2, cheguei a menos 7, 7 sobre 6, multiplica 1 menos 3x. E aí, resolvi fazer o seguinte, multipliquei ambos os termos por menos 1, eu sei que isso não vai alterar a minha fração, mas vai torná-la toda positiva, bonitinha. Quer ver como eu fiz? Menos 1 vezes menos 77, isso vai me dar 77. 6, que multiplica 1 menos 3x. Ao invés de multiplicar o menos 6, o que não adiantaria, eu multipliquei esse binômio aqui. E quando eu multiplico um binômio, né, por menos 1, ele vai trocar de posição. Quer ver como ele troca? Fica assim, ó. Em vez de ficar 1 menos 3x, fica 3x menos 1. Sabe por quê? Ó, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 3x, isso dá menos com menos, mais 3x, 3x menos 1. Perfeito? Então, e agora ele fala que essa fração, ela é equivalente, ou seja, ela é igual a outra fração, ó. Menos 3 sobre x mais 3. Perfeito? E aí fica muito fácil, né? Eu não vou nem pensar aqui, me preocupar em achar MMC, o que eu vou fazer é trabalhar como se isso aqui fosse uma proporção, ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Perfeito? Vamos fazer? 77 vezes x mais 3 é igual a menos 3, que multiplica 6, que multiplica 3x menos 1. Vamos lá? Vamos ver quanto é que vai nos levar. Aqui tem um sinal de menos, mas aqui é igual. Tá bom, gente? Eu não vou nem mexer, deixa ele assim mesmo, tá? O importante é saber que aqui é igual e não menos. Vamos lá? 77x mais 2, 3, 1. Multipliquei o 67 por x e o 77 por 3. Perfeito? Isso é igual a 3 vezes 6, 18. 18 vezes 3x dá 54x. Menos 1 vezes 18, menos 18. Olha só o que eu tenho agora. 77x menos 54x. Trouxe 54x para o primeiro membro e vou levar para o segundo membro esse 2, 3, 1. E ele vai, claro, com sinal negativo. Eu teria assim, 23x, perfeito? Aqui é 23x, tá certo? É igual a menos 249, tá certo? 1 mais 8, 9, 3 e 1, 4, 2, 4, 9, negativo, tá certo? E aí chega a conclusão. Que bonita conclusão que eu chego, né? x é igual a menos 249 sobre 23, né? Eu estou achando graça porque é de uma imbecilidade a toda prova. Uma questão de matemática tem uma resposta idiota como essa. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque não tem sentido a matemática já há muitos anos, né? Há décadas, talvez, ela perdeu essa mania, esse ranço de contas, gente. Então, é uma questão, ou essa questão é uma questão muito antiga e não tem cara, pela forma de enunciar a questão, ela não tem cara de ser uma questão antiga. E aí você chega a uma conclusão assim, estapafúrdia, né? Um negócio assim, bizonho. Quer dizer, olha lá, x é igual a menos 249 sobre 23. Então, meu x, olha só, agora aqui é interessante a gente recordar, sempre que eu tiver uma fração imprópria com sinal negativo, gente, eu tenho que ter muito cuidado quando fizer a transformação dessa fração imprópria para um número misto e lembrar que eu tenho que colocar esse número misto da forma entre parênteses, senão eu vou errar essa questão. Eu não posso botar menos 10, 12, 23. Não, eu tenho que botar menos, abre parênteses, 10 inteiro, 19, 23 avos. Perfeito? Que bonita questão. E aí agora ele pede o seguinte, é depois de encontrar o valor de x, substitua nas frações e verifique se são de fato verdadeiros. Olha só, é como eu falei, gente, se a matemática é isso que ele está se propondo a fazer, eu estou fora, eu não seria professor de matemática mais se tivesse que fazer essas idiotices. A matemática não é conta, a matemática é raciocínio, é raciocinar, é você mostrar que sabe fazer e não fazer conta. Conta quem faz a calculadora, né? A calculadorinha que custa R$ 1,99 em qualquer camelôzinho de nossas cidades, tem lá vendendo a nossa calculadora de R$ 1,99, R$ 2,99, R$ 3,99. Eu sei que não passa de R$ 5,00 se eu compro uma bela calculadora, e aí, na boa, essa conta não tem razão nenhuma de ser, então eu não vou substituir porque, na boa, eu não vou perder tempo fazendo continha de multiplicar e dividir. Tá bom, gente? É isso aí, a questão está aí, eu acredito que essa questão tenha sido ou copiada errada, ou se não, se algum professor se propôs a fazer uma questão tão estapafúrdia como essa, ele perdeu a noção do que é certo e do que é errado, perfeito? Desde a origem da fração algébrica, a gente já vê que ela está meio estranha. Por que menos 154, e não 1.497, e embaixo seria 398 menos 452.427x? Sabe, para fazer uma coisa assim, era isso. Talvez tenha havido alguma incorreção aqui, e a equação, e a nossa fração tenha aparecido com essa cara estranhíssima, e para a gente achar a resposta x é igual a menos 249,23, é porque alguma coisa está errado aí. Eu me lembro, antigamente, há 40 anos atrás, 50 anos, a gente encontrava livros que tinham essas expressões doidas com os números enormes, a matemática saiu disso já há muito tempo, não é isso, não é conta, e eu me nego, e vou me desculpar com o Leandro Freitas, mas me nego a fazer essa operação para verificar se isso aí está certo. Eu não vi erro nenhum na equação, está certa, a verificação vai me levar a uma igualdade, perfeito? Que deve ser 3.497.220 é igual a 3.497.220. Tá bom, gente? É isso aí que eles falaram, professor Luiz Fernando Reis me desculpando pelos abafos, mas realmente não dá. Então é aquele negócio que a gente sempre coloca, procura trazer questões de concurso, né, ou questões de livros mais modernos, alguma coisa abadizada. Não é pegar qualquer livro, sair fazendo questão. Tem livros aí, gente, que tem umas coisas assim, como esse caso, gente, isso aí não ensina nada. Isso aqui só tem a missão de assustar aluno. O aluno vai fazer uma questão dessa, vai se aborrecido, vai ficar chateado, e se afasta cada vez mais da matemática, né? Então eu acredito que essa questão tenha tido alguma coisa errada para não permitir uma questão gigantesca como essa.